Olha o Cycle jogando jogos do Andrezito, eu acho que isso aí é do Andrezito, né, mano? YouTube é brasileiro, Seraf Let's Stand e Relic Dudes. Eu tenho um jogo do Andrezito, é Ghost of the Sands, Sands of War, um negócio assim, de areia. Seraf Let's Stand. Isso aqui é o jogo do Andrezito. Aí, ó, valei. Que cara de... Que foda é essa, mano? André Young. Chapéu pontudo bacana, isso aqui é só... Ah, tem que desbloquear isso, tá. Bazinga. Ó, deixa eu jogar uma vez primeiro. Aí a gente faz a aposta depois, porque eu não sei como é que é o jogo direito, mano. Não sei se é de round. Isso aqui eu tenho que escolher um item. Achei legal, isso é legal, isso é... Porra, já achei legal. Por que eu achei legal, velho? Começou agora o jogo. Cabeça. Cabeça. 40% de dano de contato, acho que se costar em mim, né? Novos itens que você pegar dá 35% mais forte, só não uma opção de item daqui pra frente, só não 40% de HP ao máximo. Ah, acho que eu vou pegar isso aqui, hein? Novos itens comuns que você pegar são 35% mais fortes. Fazer todas as conquistas do Vampire Survival. Eu não sei se é de round, não aumentou aquele 1zinho ali. Será que eu boto de tempo, então? Que nem o The Last of Us. Agora foi pra 2 ali, ó. Tá, acho que se pá é de round mesmo, hein? Bota a aposta aí, se eu vou durar até o round 30. 30 é um bom valor. É um bom valor. Todo mundo era contra, filho. Eu vou matar esse boy de primeira, galera. Não. Dois caras ganharam... Simplesmente 1% votou em mim, filho. E eu fui lá e ganhei, tá ligado? No outro boy, matou de primeira. O cara não matou não, né? Hoje em... Fui lá e matei de primas. No próximo, ninguém não votou contra porque o pai é bom. Vou botar esse aqui. Mano, eu vou chegar no 30 agora, se liga. Ai, caralho. Vem aqui, galera. Você gostou do meu bigode de P. Pascal? Toma. Porra! Chance de dropar orbs de alma, mais 1%. Inimigos mortos tem 55% de chance de dropar uma esfera de cu. Esse aqui vai começar a ficar completamente bizarro. Inimigos mortos tem 55% de chance de dropar... HP máximo 20. Não esqueci de salvo nem ler, mano. Você já foi pro caralho, hein? Pulo ou nem tava pulando. Eu não sei se o pulo vai servir pra mim agora. Eu vou botar esse aqui de 5%, velho. O do pulo parecia o mais útil, mas não sei nem pra quem. Ele pula? Ele pula essas plataformas, pô. Será que passou a segurar? Posso? Eu quero melhorar essa arma aqui. Arminha ruim do cara. Toma, toma. Já tô no 3, hein, mano. Só botar um 0 ali já é o 30. Ele vai começar a soltar masteiro, aumentar o dano. Chance de crítico. Isso aqui é bom. Você abaixa 50% de HP, aumenta o dano de progê de corpo com a faltante... Aí, ó. Impressão da invulnerabilidade, depois... Acho que essa aqui é a mais legal, né? Não, a chance de crítico. Foda-se. Sem dicas no chat. Sem dics? Ah, mano. Sabe dics é dica em inglês. Primeira opção que eu tiver pra fazer eu atirar 50 mil projétil. Cria um escudo que bloqueia... Isso aqui é bom. 40% de dano de contato. Mano, mas os bichos nem tá chegando em mim, né? Eu vou pegar o escudo, hein? Mas eu acho que em algum momento os bichos vão chegar em mim. Vou olhar pro meu personagem aqui. Eu não sei pra onde eu olho nesse jogo. Se eu olho pros inimigos, se eu olho pros meus personagens. Mas eu acho que eu vou olhar pro meu personagem. É verdade, né? Que daí eu consigo desviar. Matei que mirado nos cava. Pouco de vida de 3% do seu dano. Dano de projétil. Dano de projétil. Dano de projétil, mano. Foda-se. Quero melhorar isso aqui. Eu quero que aumente a velocidade desse projétil aqui, pelo amor de Deus. Mano, tô no 6 ainda, velho. Cara, acho que 30 é muito. É, eu também tô começando a achar. Vai, meu dinheiro tá em 2. Qual foi a porcentagem, mano? Eu nem vi a porcentagem dos votos. Cara, a maioria votou que não. Projetens pode levar um hit antes de explodirem. Isso é bom. Isso é bom. Cidade de movimento. Vou pegar isso, mano. Queria velocidade de projétil, pra ser sincero. Aí tá começando a encher muito de bicho, mano. Tá ficando um pouco e tá no nível 7 ainda. Não sei se a porra do nível 30 vai chegar não, hein. Mas eu vou dar o meu máximo. Desça aí, que pode dar. Foi de base. Vai de base também esse aqui, ó. Toma. Chance de crítico mais 5. Defesa. Projeto pode levar um hit antes de explodir. Ah, tá, mano. Eu tava achando que tava bugado aqui, mas... Esse aqui é legal, mas não sei se pode achar de crítico de novo. Quando ele dá um zoom, acerta a metade da tela dele. Nossa, eu posso acertar o bagulho pra não chegar em mim, né? Caralho, tu viu isso agora, bicho? Eu só quero uma aumentadazinha de projétil. Como que eu não tô matando de primeira esses putas aqui já, mano? Velocidade de movimento de novo. Críticos dão uns 50% de dano. Chance de crítico, velocidade de movimento. Vou pegar esse aqui, mano. A arma atira muito devagar. A velocidade dela aumenta depois. É, então. Eu acho que vai ter algum upgrade pra melhorar a velocidade dela. Mas tá demorando pra chegar. Tá muito, pô. Ela atira muito devagar. É, então. Que porra é essa que tá atirando em mim, mano? É uns caras, tipo, malhados, assim? Que porra é essa? Será que vai perder? Vamos pra uma nenhuma. Tô no 10 já. Ali, ó. Ganha velocidade. Ah, tem que tá parado. Enquanto o inimigo é morto, solta 6 projetos. É mais fraco em direção aleatória. Foda, foda. Todos aqui parecem bom, mano. Acho fragmentação é melhor, hein? Esse aqui. Ficar parado. Será que valeu a pena? Não. Porque eu vi que meus itens ficam aqui embaixo, mano. Que diabo é isso? Acho que eu peguei o pior de todos. Eu nunca posso ficar parado nesse jogo. Tá acertando crítico pra caralho. Mas ele não aumenta os críticos. Ele aumenta a velocidade dos ataques. Eu não tô vendo aumentar, sinceramente. Ah, porra. Mano, tamo no 10 já. Eu tô com a vida cheia. Eu acho que dá pra chegar no 30, vai. Aumentou pra caralho? Se pá, se pá, eu que sou loico. Loico. Projeto pode levar um hit. Defesa mais 4. Acho que eu vou pegar a chance de crítico. Eita, porra. Mata essa porrinha aqui logo. Morre, porrinha. Morre, fila da puta. Bora devagar, devagar. Ai, buceta. Tomei dano, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Ah, HP aí, pegou HP. Era cada vez que eu ficasse parado mesmo. Se pá, é muito pouco que aumenta. Daí não dá pra perceber. Porque tem uma contagem ali de quanto que eu tenho de cada coisa ali dos itens. Ah, eu achei. Será que eles juntam e fazem outra coisa que nem no Vampire Swamp? Ah, será? Eu tô deixando muito Vampire Swamp. Eu acho que já falei que eu tô tentando pegar todas as conquistas. Ô, caralho, mano. Projeto de ataque, 12%. Ah, tá aqui. Finalmente isso aqui, né? Aí, porra. É, aumentou. Ai, caralho. Fudeu. Fudeu! Nossa senhora. Ih, o bicho ficou preso lá. Ih, fudeu. Nossa, como é que eu saio dessa parte, mano? Morre, bicho. Ele vai recuperar na vida? Acho que vai, né? Quando ele vai ficando cinza é que ele tá morrendo. Oxe, minha vida tá cheia. Quando que eu peguei algum item de encher minha vida? Eu nem lembro. Mas acho que eu peguei em algum momento. Morre, porra. Eu tenho que focar nos que estão cinza, né? Ai, meu Deus. Sai que tu tá de hack? Mano, tô de hack, mano. Verredinha enche a vida. Ih, que papinha é esse, mano? Que papão é esse aí? A verdinha enche minha vida. Muito fácil, mano. Muito fácil. Não, eu até leio o chat na mesma hora. Velocidade de movimento, quanto inimigo é morto, solta dois... É, vai matar qualquer um que acertar aqui, vai. Nossa senhora. Eu só queria alguma coisa pra aumentar o tanto de projetos que eu tenho, mano. Puta que papinha. Nossa, eu tô com uma pouca vida. Quando que isso aconteceu? Nossa, eu não vou chegar no tempo. E eu nem vejo esse projeto. Cara, tá ali na metade da porra. Fudeu. Acabou, galera. É isso. Meu... Mata alguém, pelo amor de Deus. Aí, o verdinho. O que é por isso disso? Enchi minha vida. Tô de hack, foda-se. Já era. Acabei de comprar uma vida aqui no Mercado Livre. Eu queria ver, eu queria ver os fragmentando. Ué, mano. Virou crime agora usar hack? Quero reembolso. Foda-se. Tamo no round 13 já aqui, mano. Mano, se eu morrer no round 29, eu vou ficar bem... Bem chateado. Pior que vai demorando mais o jogo. Acho que eu vou pegar esse aqui, mano. Eu nem tô pulando, velho. Pra que eu quero que o meu pulo vá mais alto? Ah, eu acho que o meu pulo vai mais alto pra... Se eu tivesse aquele negócio de dano no meu... Meu corpo dá dano. Aí eu podia pular pra matar os bichos dando dano com o meu corpo. Decipar é isso. Não sei nem porque eu tenho um bagulho de... Ah, mano. Fodeu. Meu Deus. Morre, bichinho. Morre, fila da puta. Será que não vai passar do 19, não? Tá alguma coisa bizarra no 19, mano? Só queria que meus projetos fossem mais rápidos, mano. Que jogo easy. Porque sou eu jogando, né? Ah, com certeza. Seis trovões do sexo... Do sexo. Ó, do sexo. Seis trovões do sexo. Vai dar poucos segundos. Esse é o da vida, mano. É um dos dois que eu vou pegar. Vou pegar o do trovão, só porque é algo diferente. Peraí, mas o trovão podia acertar, né? Alguém. Acerta alguém, trovão? Pelo amor de Deus. Tá só indo na direita e na esquerda aqui. Ah, ele vai... Aí, acertou. Caralho, mano. Nem bichou nada. O trovão, pelo amor de Deus. Acerta um aqui. Aí, acertou. Acertou na cabeça dele. Já é, Elvis. Esse aqui é legal. Velocidade de ataque, mais 12%. Óbvio, eu quero que minha velocidade de ataque aumente. Não parece que tá aumentando nada, mano. Ou eu sou cego. E não consigo perceber... Nossa, o trovão matou na hora. O trovão é bom, mano. Queria mais um dele. Tu é cego? Mano, vocês viram a velocidade aumentando aqui? Não é possível que eu sou... Puta aqui, me pariu. Cara tomando de beijo. Pra ganhar pra porra do chat, tomei um dano que foi metade da minha vida. Aumentou bastante? Mano, acho que eu sou louco, então, na moral. HP máximo, crítico, dão 50%. Eu já tenho isso aqui, né? Acho que é esse. 50% de chance de dropar uma esfera de cura é bem maior do que a chance... É, melhor mesmo, né? Então, assim, se eu tivesse 50% de chance para dropar uma esfera de cura, mano... Já era. Ai, 50%, galera. Não é 2%, não. Já morreu três pessoas. Nenhuma dropou uma esferinha de cura, mano. Dano de projétil ou velocidade de ataque? Maior chance de receber um item em comum. Velocidade ou dano. Dano. Velocidade. Aumentou porra nenhuma, mano, de velocidade. Aumentou pra caralho, tava insano, boy. Pra mim, tô vendo nenhuma diferença. Tô vendo exatamente 12% de diferença nessa velocidade. Eu sou um nerd e eu estou no chat. Pula a boca, fudido. Não, pior que... Eu acho que agora eu tô vendo alguma diferença. Pô, mas ainda é muito devagar. Queria que fosse... Sai com só mil e os fãs dele. Olha lá o meu slide de ataque. Porque pareceu muito real. Velocidade de ataque. Só nerd fudido nesse chat, mano. Mano, por que que só dropa desses pequenos? Fudeu! Nossa senhora, eu tinha perdido quase a minha vida toda e voltei. Ai, vida. Relaxa, galera. Tá safe. 19, 19. Foi tudo programado, mano. Isso aqui é um jogo, né? Porra, mano. Esses raios só caem do lado. É o otário. Foi só eu falar, caiu na cabeça do bicho. O bichinho pra demorar pra morrer, pelo amor de Deus. Adiciona uma opção de item daqui pra frente. Ah, isso é legal. Adiciona 40. Eu vou botar esse, hein? Adiciona 40. 40 de HP, mano. Adiciona 40 de HP, mano. Adiciona 40 da vida. Pouco HP. É, não adianta nada, né? Nossa, ficou muito mais difícil. Caralho, do 19 pro 20 eu me fudi já. Vida. Nossa senhora. Acabou. Ah, ele vai morrer. Ai, meu Deus. Ele vai morrer. Foi bom conhecer vocês. Acabou a aposta. E é isso aí. Não, acabou a aposta não. Porra nenhuma. Acabou a aposta porra nenhuma. Acabou a aposta porra nenhuma. Vou chegar no 30, mano. Por favor, drope uma vidinha para mim. Ai, cara. Regen... Ai, meu Deus. Regenera por cento de HP baseado no número de inimigo vivo. Eu vou pegar esse, mano. Toda-se. Minha única chance. Recuperem um milhão de HP agora. Tem um milhão de bicho. Fudeu. Volta escudo, pelo amor de Deus. Cadê meu escudo? Aí, graças a Deus. Acabou de ir embora. Morri, morri. É isso. Por favor, uma vidinha. Uma mera vidinha para mim. Uma mera vidinha para mim. Uma mera vidinha para mim. Obrigado. Tá com quatro. Outra mera vidinha, por favor. O jogo não é possível. Como assim não é possível, mano? Acho que é bem possível. Acho que é bem possível na real. Cura de volta 100%. Oi, vidinha. Obrigado. Obrigado, minha vidinha cheia. Eu não acredito. No troll, no troll. Sem troll face. Sem troll face. Ô, raio. Cai aqui, pelo amor de Deus. Cai aqui. Cai bem na cabeça desses bichos aí. Vida, que legal. Ainda bem que não votei. Para de usar hack. Não estou usando hack, mano. Se não é hack, isso é só habilidade monstra. Habilidade na base da sorte, mano. Sexo com o pai. Que? Oxi. Esse cara é maluco. Aumentei minha chance de ficar em esfera de cura, mano. Puta que pariu. Nossa, fodeu. Ele tomou. Tomou. Uma esferinha de cura aí para o mero maguinho. Puta que pariu, fodeu. Acabou. Acabou, galera. É isso. Trolei. Nossa, olha o tanto de projétil, mano. Pelo amor de Deus. Cai raio direito, porra. Cai neles aqui, caralho. Morre, fila da p... Calma, que ela tem uma... Vida em algum lugar. Eu ouvi um som de vida, hein, mano. Adeaz, vida. 23, mano. Ai. Graças a Deus. FDP. Abaixa o condição de HP, aumenta o seu dano de projétil. A cada metro que você correr, um projeto explosivo é lançado para cima. Dano de projétil, mais quatro. Eu ia pegar o negócio da vida, mas isso aqui era muito, mano. Eu estou matando muito devagar os bichos. Puta que pariu. Mano, eu me fodo sempre que eu venho para cá, velho. Por que eu venho para cá ainda? Vida. Não, 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 não. Ih, morreu. Ai, meu Deus. Raio, cai direito. Cai um raio aqui, pelo amor de Deus. Cai um raio aqui, pelo amor de Deus. Não sei para onde eu olho nesse jogo, mano. Nossa, estou com sete de vida. Fudeu. Ai, meu Deus. Novos itens, inimigo. Nossa, nenhum. É sobre vida. Invoca seis trovões do céu a cada poucos segundos. Inimigos ficam 1% mais lento. Cara, vê... Tá, ele vai jogar outro jogo ainda, né? É Last Stands Reliquidotes. Novos itens. Eu vou jogar outro jogo ainda, até. Daí vai jogar outro ainda. Ai, meu Deus. Novos itens, inimigo. Nossa, nenhum. É sobre vida. Podia ter pego do trovão, mas eu peguei... Eu nem lembro o que eu peguei, mano. O que eu peguei? Ah, foi do escudo. Que porra é essa? Esse bicho não morre, não! Filipe de jogo. Esse tempo todo, jogando outro jogo do Andresitos Gameplay, mano. Tem como jogar sozinho, não? Eu vou com Arizona Joe. Esse aqui é tipo Vampire Survivors mesmo. Ah! Que já jogou aí. Vamos lá. Que level eu chego? Bota level 30 também. Será que eu chego até o level 30? Vixe, mano. Aí se eu chegar no 30, aí bota pro 50. Só tem até o 15? Tá, então eu bota 30. Só? O 15 deve ser muito difícil, então. Põe 10, então, aí. Põe 10. Bora. Ô, maneiro. Olha os itens. Tá, eu posso escolher um dos itens. Furadeira. Balas atravessam o inimigo. Baco, loucura você e todos os jogadores numa área em volta a cada segundo, tá? Nego o dano de inimigo, capacete da fura, aumenta o dano da bala baseado na porcentagem. Eu não sei, mano. Acho que eu vou pegar o escudo, hein? Isso aqui é o quê? Ai, meu Deus. Pera aí. O poder, a item, a item. É que nem Vampire Survivors, mano. É o jogador de celular, né? Isso aqui é numa sala fechada, aparentemente. Tá, tô level 3 já. Porra, será que só tem até o 15? Não é possível. Alguém mandou a fake news aí. Tô meio confuso com isso aqui. Lata de espinafro. Fui meto o dano das invocações. Aumento HP das invocações. Ah, pra invocar, legal. Eu acho que ele é os itens pra eu pegar também, e aqui também. Eu acho que tem dois cantos. Um bumerangue em direção ao monstro mais próximo. Conjura o espinho de gelo perfumante de... Tá, isso aqui é legal. Acho que eu vou pegar o gelo. Ele lança um gelinho na direção do inimigo. Eu gosto pra caralho desse tipo de jogo, bicho. É caralho. Será que some os cristalzinhos aqui? Acho que não. Ai, ai, quando ganha... Terceiro agora, né? Passei 3. Essa vai ser a quarta, né? Conjura o trovão que dá dano. Invoca uma fada que alguns segundos te cura. Vou pegar o escudo de novo. Ah, tá dizendo. Onda 4, tá. Ai, caralho. Ih, caralho. Perdeu. Perdeu. Esse negócio na tela. Petisco, aumenta a velocidade. Ai, meu Deus. Nossa, eu leio isso depois, mano. Eu tô meio confuso com essa parte de baixo, mas eu entendi. É item, mano. Quando eu upo aqui, eu ganho mais um negócio ali embaixo. Quando eu passo a wave, eu ganho isso aqui. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade de ataque da bala. O filho não aralzou, cara. Vai se fuder. Reduz o cooldown de conjuração. Eu tô usando alguma coisa. Ah, não. A conjuração automática. Tá, machadinha, aumenta o dano. Se eu decorar isso aqui, vai ficar bem fácil. Eu decorar os avatazinhos aqui. NT. Eu não quero... Eu quero a TNT, hein, mano? Corre, 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 homem. Ó, botei a TNT ali. Vai. Oxi, morreu. Será que 10 é muito? Eu preciso de coisa de cura na próxima, mano. Aumenta seus pontos de vida no máximo. Aí, graças a Deus. Escudo. Ó, Karina, eu acho que é pra cura, né? É. Tem que prestar mais atenção, mano. A Fadinha fica curando. Vem, Fadinha. Me cura! Que é isso? É que esse jogo é pra jogar de mais gente, né? Morreu, morreu. É por isso. Fila da puta, fila da puta, fila da puta, fila da puta, fila da puta. Ele é multiplayer? Isso, vai explode. Urra! Cadê a Fadinha? Cadê a Fadinha? Aí, obrigado. Me cura, vaca. Aí, obrigado. Tudo bem? Me cura, me cura. Aí, tô com a vida cheia. Cara, ela curou todo. Para de fazer merda. Merda o quê, mano? Joga direito, apostei em ti, pau nas beiras. Mano, balas infligem veneno. Isso é maneiro. Só que eu acho que eu vou melhorar os que eu já tenho nesse parque. Se sua bala der dano crítica, ela explode causando parte do seu dano em área. Não sei, mano. Bala infligem veneno ou esse aqui? Próximo nível, mais 10 de dano. Vou pegar o próximo nível. Vou aumentar os que eu tenho já. Ai, caralho! Ah, mano, tem boys nessa porra. Meu Deus. Já era. Aí. Nossa, vai ser boa essa. Uh! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acabou, 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 acabou. Morreu, 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 morreu. É isso. Morreu, morreu, morreu. É nóis, galera. Foi maluco. Não! Tá, a wave 10 definitivamente é grande. Qual foi essa? 6? A galera tudo votando no sim porque achou que era muito fácil. Ninguém conhecia o jogo também. Pois é, mano. Também não. O bosta, coco, merda, coco, bosta, sai, coco, bunda, merda, bunda, bosta, coco. O cara dá risada. Esse cara é humilde demais, pô. Ela é, mano. Agora, pra todo mundo aí, ó. Wave 5 é essa. Eu nem sei em qual eu cheguei. Wave 5 não foi tão fácil também, tá? Não, põe a wave 10 de novo, vai. Wave 10. Chegou na... Wave 8. Chegou na 7. Cheguei na 6, né? Vamos lá, wave 8. Cuidado aí votando em mim, hein, mano. Oxe, eu tenho um cachorro. Eu não tinha visto ele até agora. Ele falou o quê? Ô, menino bonito, meu Deus. Mate ele, cachorro. Ai, o cachorro mata também. As áreas. Velocidade de movimento. Vou pegar esse aqui. Mato dano da bala baseada na... Não. Bala em filhos de veneno pode ser. Toda invocação é replicada mais uma vez. Puxa, maneiro, hein, mano. Mas tu não invoca nada, pô. O mocho é mais raro, será? Vou pegar esse. Ô, meu cachorro, tem dois cachorros. Ah, invocação é os cachorros. El perrito. Botei no sim sem querer, vai se fuder então. Se sua bala der dano crítico, ela explode causando parte do dano em área. Isso parece ser muito pica, mano. Ah, aumenta o HP das invocações, aumenta o tamanho das áreas. Aumenta o HP. E vou pegar essa aqui. É de vez em quando que explode? Eu não lembro direito agora. Toma, toma. É a porcentagem. Toma, toma. Eita, os bichos se multiplicando, what the fuck? Eu gostei que não é exatamente que nem Vampire Survivors. Eu pensei que ia ser. Mas é tipo, é nessa areazinha aqui, eu achei maneiro isso. É legalzinho. Dano, aumenta a velocidade de movimento, aumenta o dano das invocações. Tá meu dano. Exploda, fila da puta. Ele aumenta a velocidade de invocação. Foda é isso, mano. Ah, é muito cantinho. Mano, é difícil essa porra, velho. Porque te deixa preso, mano. Vai, mata-se, porra. É, graças a Deus. Isso aqui é o que aumenta seus pontos de vida no máximo. Velocidade da bala. Aumenta a chance de crítico. Aumenta o dano, bicho. Aumenta a velocidade de novo. Vai ficar bem rápido. Não sei se ficou bem rápido. Não sei se valeu a pena, mas tudo bem. Vou pegar a cura. Não, aumentou sim. A velocidade aumentou. Ah! Fudeu. O cara... Não! Fada, me ajuda! Ih, as fadas se duplica também, mano. Caralho, tô foda então. Tô gostando do jogo, hein, mano. Tô gostando mais que o outro. É, mais legal mesmo. Atira mais uma bala. Hum, maneiro. Pegar da tira mais uma bala. Urra, agora é duas. Pois toma. Pois toma, fila da puta. Mas é muito fácil de ficar preso. Ô, joguinho legal. Vou nem deixar a fada me seguir, mano. Já já vou precisar dela. Pois bem. Caralho, vai morre, boy. Eu vou conseguir já. Boneco de voodoo. Quando você toma dano, bufo dano... Do teu cu! Ó, o baculo eu queria, hein, mano. Ou isso aqui. Quando você toma dano, bufo dano da sua bala sua e de seus aliados por alguns segundos. Pior que isso é maneiro, hein, mano. Parece ser da hora, hein. Foda-se. Eu tomo dano pra cara. Ih, foi aqui que eu morri na última. Tomei no cu. Oxe, tem calma, brother. Caralho, fodeu. Me cura, fadinha. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Quem morreu? Corre! Qual é? Qual é? Me cura, fadinha. Me cura, me cura. Nossa senhora, essa fadinha salvou demais, mano. Não falei vadia, eu falei fadinha. Qual é? Eu tô com pinto no ouvido, hein, mano. Eu tô com a mãozinha da puta. Toma, 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 toma. Porra. Toda vacuação replicada mais uma vez. Vou pegar esse, mano. Pior que isso é muito... É meio OP, né? Demais. Vale a pena. Esse aqui é o 8 ou esse aqui é o 7? É o 8. Não li. Puta que pariu! Coisa de cura e tal, mas dano eu não tô dando muito, não. Ai, cachorro, mata essas porras. Mata essas porras, cachorro. Tá. Cura. Não, velocidade. Vou pegar esse aqui, hein. O cara não tá dando dano, não. Ele fica com velocidade de tiro, mano. Ganharam? Acabou? É isso! Acabou! Se fuderam! Agora, a próxima põe pro nível 12. Ai, meu Deus. Cara, eu preciso muito de dano, mano. Meu Deus, esses bichos aqui é invisível. Invisível? O que? Sai! Morreu. Que bosta. Última. Até o 10, vai. Não, até o 9. De novo? Eu não passei da 9, tá? Só pra vocês saberem aí. Eu não vou estar com tanta confiança. Dano, aumenta o tamanho da... O que que isso significa, mano? Eu vou pegar isso. Atira mais uma bala. Isso aqui é bom. Vou pegar logo de início isso aqui. Tá confiante? Eu vou perder de propósito, mano. Ih, o que que é isso aqui? Invoca uma torre pra atirar nos inimigos. Mais uma bala? Hum, pegar mais uma bala, hein. Caramba. Eu quero aquele negócio de duplicar as entidades, mano. Entidade? Que lara bom demais, mano. Eu boto coisas pra tirar pra mim. O que que é isso aqui? Pulldown. Isso aqui é o tamanho da Zara. Aumenta a chance de crítico, tá? Começando a decorar já só pelos coisinhas. Eu acho que eu vou pegar esse báculo aqui, mano. Aumenta o dano da bala baseado na postagem. Ah, pegar o báculo. O problema era esse báculo aí, mano. Agora vai. Pior que esse báculo é bom, hein, mano. Por que que faça, barão? Agora é GG. Pô, o báculo é bom assim, ele é roubado assim. Dano, dano. Só morre aí, na moral. Acho que eu vou seguir teu conselho, mano. Se bem que as fadinhas estavam bom pra caralho e mesmo assim eu ainda morri, né, então. Tenho que aumentar o tanto de HP que eu tenho, mano. Isso sim. Mais uma bala, mano. Ó, esse aqui é brabo, hein. Ah, tá. Tá vermelho porque é coisa que eu já tenho, eu acho, também, né. Suas balas agora curam você baseado no seu dano. Porra. Dá zero de dano, tu, porra. Vou pegar isso. Dá zero de dano. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai do meio. Deixando cheio de vida aí no mapa, mano. Porque eu não pego nada. Jogo ridículo de easy. Já ganhou aqui então, caralho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, solta, 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 solta. Solta o bagulho aí, ó. Toma. Nossa, pensei que ia matar geral. Essa bomba é perigua aí. Dinamite, 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 dinamite. Não, é legal que é um dano em área, mas... Aí. Nossa, vai todo mundo levar. Ah, eu tô na parte do boss, eu nem tinha percebido. Tomei roubado aí, mano. Acho que eu chego de boa. Vai, dinamite. Dinamite. Dinamite, porra. Vem, 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 meu boss. Que joguinho ilegal. Ilegal. Ilegal? É que esse joguinho é maneiro, mano. É do André Young. Aneenzitos, tá gentindo gostoso. Eu tenho três balas no modo easy. Essa aqui é a nove, né? Nem vi. Vamos ter certeza no começo da outra. Acho que essa aqui é a sete, na real. Joga The Bind of Isaac. Pô, eu joguei mais aqui. Cara, eu mesmo jogando esse jogo. Esses dias aí na live. Eu pretendo jogar mais, meu Deus. Pô, mas maneiro o jogo, mano. Já é, Elvis. Essa é a nove? Ah, é? Tá, eu vou ver agora. Vamos ter certeza agora. Vou apagar esse aqui. Não era. Essa agora é a nove. Puta que pariu. Já deu os pontos da aposta. Meio! Vou dar na vida. Vai dar certo. Acho que vai dar certo. Ninguém vai ser escamado, não. Aí, ó. Deu certo. Ele pagou os pontos antes, mas é porque ele... Mas é porque ele sabia que eu ia ganhar. Tá ligado aí? Eu ganhei. É isso. Eu ganhei. Imagina o perco. O maluco perdeu 100k. Imagina o perco. Ia ser engraçado. Ia mesmo. É, mano. Foi só um adianto, mas os mods já sabia, mano. Ih, peraí. Põe pra 12 aí. Pra 12. A gente já tinha consciência da capacidade do streamer. Se eu morrer antes da aposta acabar, já sabe, né? Não vale. Mano, acho que eu consigo, hein? Acho que eu vou conseguir, hein? Eu tô meio roubado. Mas não vão pelas minhas palavras. Vão pelo que vocês estão vendo. Pela habilidade absurda que vocês estão vendo aí. Pelo coração de vocês. É, é por isso que essa dinamite melhora, hein, mano? Aí, ó. Dinamite. Toma. Dinamite é muito boa. Ó, vai explodir geral. Boa. Acabou. Brabo demais. Báculo. Vou pegar o báculo. É a torreta, bro. É passada a 12, tá? Ah! Morreu. Nossa, tô pegando tudo ali enquanto eu jogava. Meu Deus. Morreu. Meu Deus, fodeu. Acabou, acabou. Foi mal, galera. É a fome, mano. O bosta, coco, merda. Coco, bosta. Sai com coco, bunda. Merda, bunda, bosta. Porque a dona já acabou a égua da... Sabe o que os outros bandos de piratas... O quê, Sousa? Acabamos, né? O vídeo do Psycho? Comenta aí, mano. Os vídeos que vocês querem que eu reaja, na moral. Comenta aí, comenta aí. É nóis, é nóis. Tchauzinho pra vocês.